Já está disponível o resultado do sistema de seleção unificada. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio. A segunda edição deste ano teve quase 1 milhão e 200 mil inscritos. A Universidade Federal de Minas Gerais é a mais procurada. As matrículas serão realizadas nos dias 19, 22 e 23 próximos. Mais informações você encontra na página do SISU na internet. O endereço é sisu.mec.gov.br.